O ABC tem problemas para enfrentar o Corinthians sábado no Frasqueirão. Cinco jogadores estão no departamento médico. Mesmo assim, a confiança do torcedor não está abalada. Nos dois primeiros dias de venda dos ingressos, a procura foi intensa. Enquanto a maioria do elenco participa do treino com bola, cinco jogadores fazem trabalhos diferentes. Todos sob o comando do departamento médico. Adelmo, que nem enfrentou o Havaí, se recupera da contusão na coxa correndo. Lesões também na coxa tiraram os atacantes Vinícius e Dejair do treino. O meia Márcio Rã sente dores lombares. E Ranieri, com dor na panturrilha, é o representante da defesa no departamento. Alheios a tantas dúvidas e problemas, os torcedores fazem fila em busca de um dos 16 mil ingressos colocados à venda para a partida de sábado. Está fácil, está tranquilo, está bem. Baixando posto de venda, a zona norte, o Machadão está vendendo também, então está tranquilo. As vendas começaram sem tumulto, mas com uma grande procura. A previsão é de que a carga esgote dois dias antes do jogo, já na quinta-feira. Até a cadeira especial já está encerrada, 4 mil cadeiras já foram vendidas. Evitar tumulto, evitou tudo. Exatamente, tem que se antecipar, né? Valeu a pressa, Josafá saiu com ingressos para toda a família. Graças a Deus, né? Pôs ingressos para mim e para minhas filhas. 6 mil ingressos vendidos nas primeiras 24 horas. Um sinal de que no sábado a família ABCdista vai estar presente. A torcida Alvinha Negra do ABC vai lotar isso aí e vai dominar o fracete.